Um dos maiores prazeres de quem gosta de literatura é ler grandes escritoras escrevendo sobre grandes escritoras. E uma pequena joia desse gênero acabou de sair do Brasil. Sempre Susan, sobre Susan Sontag, um ensaísta e ficcionista fundamental do século passado. Uma publicação da editora Instante, com tradução da Carla Fortino. A autora é Sigrid Nunes, uma escritora nova-iorquina, já conhecida aqui pelo romance O Amigo, vencedor do National Book Award, que é uma ficção lindíssima sobre uma mulher que herda o cachorro do seu melhor amigo depois que ele se suicida. A Sigrid foi, por coisa de um ano, namorada do filho da Susan Sontag e viveu intensamente a rotina dos dois na juventude. Os seus relatos não fazem uma biografia da Susan e nem um mero livro de fofoca. É um depoimento pessoal sobre a personalidade da escritora e uma reflexão sobre o que foi estar sobre a sua influência no começo de carreira. Porque se isso pode parecer uma maravilha, também pode ser um fardo. Afinal, como é que você encontra a sua própria voz como escritora quando você está perto da maior crítica literária em atividade? A Sigrid analisa isso mais velha com talento e sobriedade, e é isso que faz dessa uma grande leitura.